A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Olha a gente aqui novamente trazendo aqui mais uma aulinha para vocês. Pessoal, chegando aí, gente, é na live, aquela livezinha da noite, tá bom? Vamos aqui com uma folhagem, né, gente? Uma aulinha de folhagem e a gente vai usar aí a criatividade para me mostrar a vocês que pintar não é esse bicho, como diz o ditado, aquele bicho de sete cabeças. Ó, vamos pegar aqui uma cor para fazer aí uma base. Olha só, eu vou pegar aqui esse... Gente, curte aí, compartilha bastante. Assistiram a aula lá do Zap? Ó, tem aula, teve aula lá, né, de pássaro. Deixa eu mostrar aqui. E já vamos iniciar a pintura, tá bom? O canal, gente, tá recheado de aula. Hoje teve aula de pássaro. Deixa eu pegar para mostrar aqui a vocês. Amém, gente. Tudo bem com vocês? Quem tá curtindo, compartilhando? Ó, hoje a aula foi essa. A aula foi essa aqui, ó, que lindo, né? Professor, eu perdi essa aula. Aonde eu assisto? Gente, corre lá no meu canal. O nome do canal é Pintando com Alegria. Só colocou no YouTube, Pintando com Alegria, você vai ver essa aula que a gente tá pintando. A apostila de março. E a apostila de março, ela é de pássaro com rosas, com flores, né? Mais rosa do que flores, tá bom? Então, vai lá no meu canal. Não deixa de ir, não. Mas vamos lá. Já vamos aqui direto à pintura. Como eu disse para vocês, uma aula rápida e fácil. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui verde. Eu não tenho... Gente, se você tiver o verde kiwi ou verde folha, vai com ele. Se você não tiver, vai com o que tem aí. Vou pegar aqui, um pouquinho, ó. Tirar o excesso. E aí você vem aqui, ó. O pincel tá um pouquinho sujo, por isso que ele tá manchando de outro tom. Ó. E suma, tá? E suma todo esse meio. Eu coloquei aqui só cinco folhas. Seis folhinhas, gente. Sem... É... É... Sem... Não precisa gráfico. Desenha aí seis folhinhas e pronto, tá? Ó. Ó. Assim, um pouquinho afastada elas, de qualquer jeito, ó. Ó. Suma. Tá vendo? Fizemos aí uma base. E eu vou... Eu vou usar mais um tom, gente. Um pouquinho do oliva. Amém, meus irmãos. Tudo bem? Com vocês? Manda um abraço para a minha cidade. Sou do Paraná. Oi, Marlido. Marlido Paraná. Um abraço para você, para a sua cidade. Dois vizinhos aí no Paraná. Para todos aí da sua cidade que acompanham o meu humilde trabalho. Tá bom? Ó. O Verda Oliva. Tá vendo? Ó. Oliva. Vem circulando. Vem circulando. Eita, Jesus, Gilda. Deus te conforte, filha. Né? Deus te abraça nesse momento difícil. Tá bom? Vou estar orando por você. Apresentando você em minhas orações. Amém, meus irmãos. Ó. Tá vendo? Mais verde oliva. Que eu quero ir essa parte aqui, ó. Mais escura. Ó. Fazer aqui. Isso. Tá vendo? Tá vendo? Pego novamente o verde. Verde. Esse verde é o maçã. Pode ser o folha, tá? E preenche, gente. Ó. Preenche agora todas elas. Vocês vão ver que pintura fácil. Ó. E pra mostrar pra vocês também a importância das folhinhas. São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Abraço aí pra todos. Um dia eu quero que Deus prepare, né? Quando eu terminar esse tratamento. Quando eu me reabilitar. Na verdade, agora falta a reabilitação. Eu quero conhecer bastantes cidades. Aí, São Paulo. Ir almoçar na cada Gilda. Na cada Irmã Ide. Ir pra o Sul. Que eu tenho muitos seguidores do Sul. E graças a Deus. Tenho de todo o Brasil. De fora do Brasil. Deus foi muito... É muito generoso com todos nós, né, gente? E, assim, todas as minhas falhas. Mas ele... Tá sempre do meu lado. Tá sempre comigo. Né? Então, eu sou muito grato a Deus por tudo. Por tudo. Às vezes a gente é tão falho, né? Que a gente, às vezes... Não se... Não acha nem merecedor, né, gente? Tantas falhas que a gente tem. Ó. Vamos lá. E agora... Verde Pinheiro. Um abraço aí pra todos. Pessoal do Mato Grosso do Sul. São Paulo. Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Ó. E aí, você tem duas opções. Eu vou mostrar as duas. Tá bom? Ó. Você tem essa opção aqui. De vir fazer o biquinho. E vir assim, gente. Ó. Eu não gosto muito dela assim. Eu gosto de dar mais volume a ela. E aí, você joga aqui para dentro. E aí, vocês me dizem qual... Dizem... Vocês me dizem... Qual ficou melhor? Ó. Se ficou melhor essa... Ó. Olha aí, ó. Fala aí, tá, gente? A 1... Vamos botar essa como a 1, ó. Folha 1. Calma que a gente já vai terminar ela. Essa é a 1. E vamos fazer a 2 assim. Eu gosto dela assim, ó. Pontinha para um lado. Olha lá. Tá? Olha bem. Amém. Um abraço aí, pessoal de Belo Jardim, Pernambuco. Deus abençoe aí a todos. A minha seguidora. Cadê o nome dela? Erivanha, Erivanha. Erivanha, Deus te abençoe, filho. Abençoe você, sua família, sua cidade. Ó. E eu venho assim, gente. Virgulazinha. Ó. Vírgula. Pincel na ponta. Enverguei e joguei. Cuidado. Dica. Não passe. Lembre que aqui tem uma linha tênua no meio, ó. Tem uma linha aqui no meio, ó. Imaginária. Então, com essa jogada, ó. Você não pode passar dessa linha imaginária. Tá bom? Pessoal aí de Minas, né? Dona Maristélia. Estamos bem pertinho, porque eu tô aqui em Brasília. Tá vendo, ó. E aí você volta aqui do outro lado. Enverga, varre para dentro. Tinta na ponta. Pincel número 12. Enverga, puxa para dentro. Enverguei, joguei para dentro, ó. Jogando para dentro. Ela vai ficar um pouquinho escura. Daqui a pouco, a gente vai clarear. Santa Cruz do Rio Par da Elza. Ô, Elza, Deus abençoe. Abraço aí pra você e pra sua família. Agora, adeus por mim, tá, pessoal? Todos vocês. Ó, gente. Então, eu gosto mais dessa. Tá? Pode fazer aqui o biquinho. E você vem puxando aqui, ó. Só a tintinha na ponta. E você vem fazendo esse zigue-zague. Limpando para dentro. Ó. Limpando. Para dentro. Ó. Puxando. Enverguei a vírgula. Puxei para dentro. Tracinho. Linha do meio. Ó. Gente, com vírgula fica melhor, né? Fica mais espalmada. Ó. E você também pode, tá? Fazer ela assim. Linha logo do meio. Puxar ela aqui, gente. Ó. Fazer ela mais diferente. E aí, você vem também puxando vírgula do outro lado, ó. Tá vendo? Ó. Puxando vírgula aqui. Do outro lado. Vou fazer essas duas assim, ó. Linha do meio. Limpo para cá, ó. Enverga. 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 Gente, vai você ver, né? Amém, meus irmãos. Pessoal, não tô falando todas as cidades aí. Pessoal, tô comentando. E gratidão por comentar. Eu tô sempre respondendo. Quando eu terminar aqui, eu vou responder a todos, tá bom? Porque senão a gente atrapalha um pouquinho a aula. Mas pode comentar de onde é. Sinop. A minha irmã mora aí em Sinop, tá, gente? Gente, Deus abençoe aí a todos vocês que seguem, né? Vocês sabem. Vocês já sabem o carinho que eu sinto por cada um, né? Que tá aqui na minha página. Que tá acompanhando a minha luta. Meu tratamento. Que tá orando por mim. Que tá me ajudando também. Os que estão ajudando aí no coração, né? Que não pode ajudar com algum valor, com alguma coisa. Mas estão ajudando em oração, tá, gente? Deus abençoe grandemente a todos vocês. Ó, pontinha. E aí eu venho puxando. Vocês vão ver como isso aqui vai ficar uma belezura, gente. Presta atenção aí, ó. E eu venho aqui. Venho aqui. Gente, tem aula lá no meu canal. Quem já assistiu a aula do Pássaro de hoje? A aula número 2. Eu acabei de mostrar. Tá lá no canal, Pintando com Alegria, gente. Olha que beleza, ó. Tá? Ela tá postada lá no meu canal, Pintando com Alegria. Tá bom? Lá no YouTube. Pronto. Finalizamos aí as folhagens. Ó, já tá bonito, né? Vou pegar, gente, aqui, ó. Um pincel que eu gosto muito. Foi a Gilda que me deu. Deus preparou. Ó. Esse pincel eu gostei bastante. Ele é o número 12. Da Condor. Sintético, ó. Sintético. Número 326. Número 12. Série 326. Pincel sintético. Por quê, professor? Se o senhor gostou dele. Porque, ó. Eu pego ele aqui de um lado. Tinta de um lado, ó. O outro lado tá limpo. Tinta de um lado. Eu deixo ele aqui para cima. E aí, eu venho, ó. Vou só riscando. Então, ele é muito bom pra fazer esses arabescos, né? Que a aula é justamente disso, ó. De arabesco. Pego aqui, ó. Vou puxar também arabescos aqui, ó. Unir aqui as folhas, ó. Pode puxar. E aí, eu venho, gente, ó. Arabesco. 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 Ó. Puxa bastante arabesco. Não tenha medo, gente. Calma. Daqui a pouco a gente organiza. Ó. Arabesco. Arabesco. Olha, gente. Não já tá bonito, né? Não já dá um ramo numa cama? Pessoal, você pode fazer essa ramagem toda na cama. E colocando. O que é que você faz? Recorta uma folha, o desenho de uma folha no papel, e coloca como molde. E sai fazendo, assim, várias folhas no lençol. Várias, várias áreas. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui? Eita, meu Deus. E agora? O que é que a gente vai fazer? Vamos logo clarear nossas folhas. Coisa simples, né, gente? E fica lindo, assim, branquinho. Ó. Branquinho. E vamos dar uma clareadinha aqui nessa folha. Tinta na ponta. Um pouquinho de tinta. Eu venho. Linha do meio. Linha do meio. E aí, você vem, ó. Dá uma clareada aqui nelas, ó. Tintinha de um lado, só um pouquinho, ó. E você dá mais uma apagadinha. Não precisa ser tão forte. Você pode dar mais uma apagadinha. Que é só pra dar uma luz aí nessas folhinhas. Tá? Vamos deixar mais bonito. Essa aqui, como ficou aberto esse lado. A gente vai fazer o que, ó. Fechar. Olha que linda, ó. Tinta na ponta. Fecha aqui esse lado, ó. Não tá aberto, né? A gente deixou aqui aberto. Fechando aí. Venho aqui, ó. Toque dois, três. E ilumina aqui essa solhinha, gente. Vamos dar a vida a essa belezura, né? Olha aí, gente. Tá bonito já. Tão gostando? Gente, agora vamos... Vamos dar uma vida a mais ainda nessa belezura. Pra vocês verem a importância, né? Dona Gisele Arruda. A importância, Dona Gisele, da folha. Coisa que a gente, às vezes, não dá importância. E, ó. É a vida da pintura, né? Agora, vamos aqui. Cinza Lunar. Cinza Lunar. E eu quero aqui a cor vermelho vivo. Cadê o vermelho vivo, Jesus? Papai do céu. Cadê o vermelho profundo? Vermelho profundo. Vamos primeiro aqui com o cinza. Vamos lá? Ô, gente. Obrigado. Deus abençoe. Eu gosto muito. Eu penso no tempo maravilhoso que eu fico aqui com vocês. Por isso que eu gosto de conversar. Gosto de estar passando aula assim, sem tempo mesmo. Porque é uma bênção. Ó. Pega aqui e você vai onde você quiser as flores. Você puxa um pouquinho, ó. Aí eu quero uma flor aqui. E vai puxando, ó. Só um pouquinho, gente. Aqui também, ó. Esse aqui, vamos botar uma margarida aqui, gente? Vamos? Então, pode colocar uma margarida, né? Pega aqui, ó. Faz isso, tá? Vamos colocar um aqui bem nesse meio, gente, ó. Ideia boa, né? Então, pega aqui, ó. Cinza. Cinza lunar, tá? Vamos colocar aqui uma margarida, né? E aí eu venho, ó. Só isso. Pra um lado, para o outro. Pra um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado, outro. Cinza lunar. Simples assim, gente, ó. Só brincando aqui. A gente tá brincando de pintar, né? E agora, vida. Vamos. Obrigado. Oi, Dona Irani. Tudo bem com a senhora? Como é que a senhora tá? Tá orando por mim também? Pelo meu tratamento? Pela minha saúde? Ó, vamos lá, Dona Irani. E os demais aí, abençoado, que estão me acompanhando. Vamos aqui. Tinta na ponta do mesmo pincel. Perceba que eu não uso dez. Eu nem tenho dez pincéis. É um só, gente. Você vai completar, ó. Voltando, ó. Toquei, voltei. Toquei, voltei. E aí, eu saio. Toco, volto. Toco, volto. Vamos dar vida aqui, ó. Ó. Onde você colocou o cinza, o cinza vai ser a base, tá? Então, você volta. Só isso. Ó. Ó que lindo, né, gente? E a margarida, professor? Calma. Daqui a pouco a gente puxa ela. Ó. Ó. Só puxando, gente. Tinta na ponta do meu pincel. Eu dou uma puxadinha aqui, ó. Fazendo. E essa ramagem, esses arabesca. Uma aula muito importante, gente. Treinem isso aqui. É muito importante pra você soltar a sua mão. Tá bom? Obrigado, dona Odete. Obrigado, Fátima. Dona Dina. Amém, minha irmã? Ora a Deus por mim, irmã. Tá? Essa semana eu vou na igreja orar a Deus. Porque é muito ruim de locomover, né? Pra igreja indo de cadeira de roda e tudo mais. É bastante complicado, gente. Mas essa semana... Eu tô assistindo o culto online. Mas essa semana, Deus preparar, eu vou. Em nome de Jesus. Pagar os votos, né, gente? O que a gente faz a Deus. Gente, olha aí. Ó. Já tá bonito? Vamos pegar agora aqui. Eu vou pegar mais um pouquinho de azul, gente. Ô, dona Fátima. Obrigado, fia. É uma folhagem simples, né? Pra ver. É bom, gente. Pra mostrar pra vocês a importância de folha, né? Ó, não já é um ramo de uma cama? De um pé de cama? Só você botar mais folha. Não é verdade? Às vezes o cliente quer aperreada. O cliente tá com uma coxa, às vezes, de um oxford escuro. Gente, olha aqui que ramagem pra oxford escuro. Perfeito pra oxford escuro. Ó, pega aqui um pouquinho do azul. Vamos dar mais uma... Mesclagem aqui, ó. Pra ele passar no branco, tá? Quando a gente tocar o branco aqui. Ó. Ó. Pronto. Vamos puxar ela novamente. Limpa o pincel. Amém, gente. Que bom. Deus abençoe. Ó, pega o toco. Se eu quero a pétala mais larga, eu boto a cara dele. Se eu não quero ela tão larga, eu boto a lateral. Ó. Uma. Importantíssimo isso também. Duas. Pra tudo, ó. Três. Quatro. Essa puxada. O controle da puxada, ó. Eu quero que ela pare ali. Então, eu puxo e ela para onde eu quero, ó. Ó. Toco no branco. Aqui eu vou colocar umas pétalas. Gente, olha aí. Ah, pra fazer um miolo. Eu sou péssimo nesse miolo. Gente, eu vou pegar até o preto. O preto que tava aqui, Jesus. Gente, as minhas, quantas vezes elas somem. Ó. Preto. Calma, gente. Tem muita coisa. Não saiam daí, não, tá? Ó. Preto. Pessoal, dá um pulinho também no meu canal, gente. Tá? Por favor. Assistir as aulas lá. Deixar o seu curtir. Tá bom? Porque ajuda muito, gente. O canal da gente. Dá engajamento, né? Demonstra que o nosso conteúdo é significativo. Tem aula de pássaro lá. Tá? Só digito aí no YouTube. Pintando com alegria. É o meu canal, gente. Tá? Aquele lá. Hoje teve aula de pássaro. Ó. Amarelo, limão. Gente. Coloquei o preto aqui batendo. Sem descomplicar. Deixando aí pra vocês, ó. Bati aqui na parte de cima. O amarelo, limão. E já ficou essa belezura. Ah, professor. Eu queria com... Eu gosto de cor forte. De vermelho. Porque eu sei que vocês gostam de vermelho, né, gente? Que eu acompanho também aí tudo que vocês postam, que vocês curtem. Ó. Então, eu vou pegar o quê? O que é que eu vou pegar aqui? Vou pegar vermelho profundo ou púrpura. Tá? Vermelho profundo ou púrpura. E aí eu venho aqui também, ó. Ou de baixo pra cima. Perdão. De baixo pra cima. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Tá? Olha lá, gente. Então, você pode fazer qualquer cor, né, gente? Aí, faltou o quê ali, gente? Ali eu já coloquei como sombra. Faltou. Gente, olha que ramagem, né? É só folha. E a gente aqui brincando. De pintar. Brincando mesmo. Aqui a gente tá com o pincel brincando. Pega um rosa fluorescente. Ou um rosa chá. Tá, ó. Fluorescente, gente. Olha como é lindo. E aí você volta. Tô com a mesma coisa como se fosse o branco. Puxei e voltando. Eu puxo e voltando. Puxando, gente, ó. Controlando. Joga. Puxa. Joga. Puxa. Gente, olha pra isso. Ó. Imagina isso numa coxa. Fica uma belezura. Olha lá, gente. Gostaram mais de qual, gente? É um conjunto, né? O branco neutraliza. E, né? E harmoniza. E essa aqui, ó. Ela dá aquele tchan. Chego aqui. Eu vou colocar aqui um pouquinho. Só puxada, gente. Não tem outra. Não tô fazendo aqui nada, ó. Só. Deus vai me guiando. Ó. Pegar aqui mais. Limpa o pincel. Se tiver muito excesso da outra cor. Tá, ó. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Já pra dar aquele contrastezinho. O que é que a gente faz? Esquinha do branco. Vai ali. Gente, terminei aí, ó. Viram, gente? A gente só brincando aqui, conversando. Bota aquele cafezinho, né? Eu não tô... Não gosto muito de tomar café. Mas aí você coloca o cafezinho. E diz, eu vou brincar agora de pintar. Ó, gente. Que lindo. Tá vendo? Gente, então essa foi a nossa livezinha. Compartilha muito. Compartilha aí nos grupos, tá, gente? Por favor. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tá bom? Ora a Deus por mim. Deus abençoe.